Fala galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo da Operação Presa Quebrada no CSGO e hoje a gente vai fazer a missão É preciso saber viver Vamos nessa então aqui ó, matar inimigos no túnel que é o caminho de rato ou no palácio em partidas no modo mata-mata na miragem A gente precisa fazer 40 kills Guys, muita gente não vai conseguir fazer essa missão em uma partida só, não tem problema nenhum Você pode completar em duas partidas ou mais, uma ou mais né Mas caso você pegue um mata-mata desde o início em que tenha bastante gente tentando fazer essa missão ao mesmo tempo A possibilidade de você fazer ela em uma partida só aumenta demais cara Simplesmente pelo fato de que muita gente vai no palácio, muita gente vai no caminho de rato Ou seja, quanto mais gente indo, mais gente você vai ter pra matar naquelas posições também né Então vamos nessa galera, vamos tentar ir lá no caminho de rato Eu vou deixar meio de lado o resto do pessoal aqui Eu só preciso de chegar aqui ó, cheguei O que eu tô falando ó, não tem ninguém mano E ainda o DM tá meio vazio Quase consegui virar Isso aí prejudica um pouco né, porque até a gente chegar lá, até aí Enfim mano Mas A gente vai tentar Nossa, eu achei que tinha matado Galera, se vocês puderem deixar você aí no vídeo e compartilhar mano, eu agradeço também Vai ajudar pra caramba o meu trampo aqui no YouTube E vamos pro palacinho Vamos pro palacinho Caralho, os caras estão chorando demais mano Essa aqui é a verdade Tomole Eu tô com o volume baixo, aqui tá complicado de ouvir mano Meu Deus cara O que você está fazendo meu amigo? Droga, não esperava ele ali não Droga, isso aí também me pegou desprevenido Faz parte gente, faz parte Caramba Tudo tranquilo Só que o problema É, o problema é que eu tava miado já mano, também Aí ia me ferrar Nice Sete de dez Eu acho que Vai ser quase impossível a gente conseguir completar mano De uma tacada só Mas Beleza, a gente vai tentando A gente vai tentando Vamos nessa Tentar não matar o pessoal aqui ó Calma lá, calma lá Ai cara Por que você veio atrás de mim Seu cretino O cara acabou de entrar no palácio lá gente Pelo amor de Deus Volume baixo tá complicado Não tô ouvindo os caras vindo Quando eu ouço é tarde demais Ai, me errei Vou vir por aqui mano Subir no palácio é o mais complicado Acho que o caminho de rato é mais safe Tá ligado Se você faz da maneira certa Meu amigo Ai esse cara tá trolando também Me deixa em paz Me deixa em paz Não cara Por que você virou alien? Por que diabos você virou mano? Tá tarde guys Eu não consigo chegar lá mano Que desgraça de missão Carai parvati Deixa eu aumentar o boom Pelo menos eu tenho que ouvir o que esse cara tá fazendo Preciso chegar lá gente Preciso chegar lá Eu vou conseguir, vou conseguir Meu Deus Caguei Caguei E vacilei Uhul Uhul Caralho Meu amigo Você tá lá em cima da escada Não conta kill aí não Cara Vai lá pra baixo Droga DHS não matei mano Toma O parvati velho Parvati é zica mesmo Vou dizer pra vocês Tô apanhando Igual um condenado Pra esse cara Véi Cê tá doido Não tem jeito não Não tem jeito não gente Não dá mano O cara é bom demais Cadê os brothers? Cadê os brothers? Agora vai pular ó Vai pular ó Mano Consegui Consegui Eu vi o cara de baixo Mas eu tinha que ir pra frente Pra conseguir contar kill mano Ele Meu amigo P90 Veio violento Não olha pra mim Não olha pra mim Não olha pra mim Preciso só chegar até você Meu amigo Isto Boa garoto Boa garoto Boa garoto Ai o tal do Matt Ele é safado Droga Tarde demais Ah mas foi um bom Na minha opinião Foi um bom combozinho 18 kills gente Pelo menos Duas tiradas A gente vai pegar Droga gente Droga 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 Foge 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 Querido Meu amigo Vou bater uns caras também Que tá Que tá trolando Mano Meu Deus Velho Caramba Quanta gente Deixa eu vivo Pelo amor de Deus Cara eu vou subir aqui Pelo tapete Deixar os caras vivos Mano Essa que é real Só quero fazer a missãozinha Pinei 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 Aí não dá pra acontecer Aí ferra tudo A pinadeira não permite Guys eu não vou conseguir Completar em uma partida só Infelizmente Mas eu vou repetir Mas a missão é basicamente Essa né Eu queria só mostrar pra vocês Pra mostrar bem certinho Como é que funciona Meu amigo De novo Mesmo cara No mesmo lugar Esse cara dominou De um jeito A parada ali Que tá Tá foda Eu em paz Pinguelito Não quero Desgraça Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Dá não mano Você tenta fazer Pra que não tem como Olha o cara No mesmo lugar De antes Ah gente É um negócio Bizarro É bizarço É que conta né mano Foda Ai É Não É És É É É É É Ok. Pelo menos mais algumas kills aqui eu peguei. E aí, contou, hein? 31 barra 40, vai ser isso, mano. Infelizmente, vai ser isso. Guys, videozinho padrão. Só queria mostrar pra vocês como é que faz a missão. E é isso, galera. Se vocês curtiram o vídeo, se vocês curtem a série aqui de eu trazendo todas as missões da Operação, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixem um like aí, galera, pra dar aquela força também, comentário bacana, e nos vemos na próxima aí com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho